Uma coisa que tem que ficar clara antes de mais nada. A única coisa que você precisa para começar a produzir as suas fotos, eu imagino que você já tem nas suas mãos e provavelmente está nas suas mãos agora, que é o seu celular. E Beto, qual o celular melhor para eu começar a tirar foto? Eu quero passar o cartão em alguma loja. Não, eu quero que você faça exatamente com o celular que você tem hoje na sua mão. Você vai evoluir a técnica com o celular que você tem hoje. Depois que você aprender as técnicas que eu vou te passar ao longo do beabá do conteúdo culinário, e eu quero que vocês aprendam a dominar o celular. Dominou? Aí você vê se precisa ou não investir num próximo. Eu acredito que o que você tem hoje já serve para fazer isso, porque a única coisa que precisa ter o seu celular assim, é indispensável o seu celular ter uma câmera, pode ser uma camerazinha simples assim, uma câmera ele precisa ter, uma câmera. E ele precisa ter uma tela touch. Touch é essa tela aqui, é uma tela que você toca o dedo e funciona. Por que ele precisa ter uma tela touch? Porque é muito bom ser um smartphone. Se o seu celular não tem uma tela touch, significa que ele está bem ultrapassado, aí sim, ele deve ser a gasolina ainda, provavelmente. Então aí realmente não serve, você precisa comprar um celular novo. Mas se você já tiver um celular com tela touch, se você já tiver um celular com uma camerazinha, seja ela qual for, já vai conseguir fazer as técnicas que eu passar para você. Fechou? Vamos começar então. Vamos começar. Eu comecei... Eu comecei pelos materiais para foto. Foi a primeira lista que eu fiz aqui, listando o que eu tenho aqui hoje e o que eu realmente uso. Você olha, é uma porrada de cacaré com um monte de coisa cheia de pó que dá trabalho para limpar. Então no fim, dá mais trabalho limpar e manter as coisas todas sem pó do que o que você vai fazer na foto. Primeira coisa, celular com tela touch. Falamos. Segunda coisa, que ajuda muito você a tirar suas fotos. Cara, ajuda muito, principalmente quando a gente fala de compor uma cena, de ter um trabalho de food styling no meio da foto, de você conseguir elaborar alguma coisa. Ajuda muito você ter essa paradinha aqui, que é um tripé. Não precisa necessariamente ser esse, mas o que um tripé faz? Como que você começa a desenvolver as suas gambiarras? Que eu valorizo muito. Antes de você comprar uma parada dessa, se você conseguir colocar uma pilha de livros e deixar o celular em cima, se você conseguir, que agora não tem aqui, mas até uma fita. Quando você pega, por exemplo, fita crepe, ou aquelas fitas mais grossas, você pega e enfia teu celular assim, pá, e ele já fica parado, isso já pode ser um tripé. Está na mesa aqui, o celular está parado ali, e eu vou mexendo na minha cena aqui na frente. Então, o tripé nada mais é do que uma forma de você deixar o seu celular fixo em algum canto, em algum lugar, para você poder mexer na cena sem ficar toda hora mudando. Então, você já faz... Nossa, olha. Chuchei de água na caneca. Que louco. Então, você já deixa o celular parado, a cena fica sempre no mesmo enquadramento, e você vai pintando como se fosse um quadro. Essa é a grande sacada do tripé. Então, você pode... Ah, eu quero investir. Compre um tripé. Ah, Beto, qual que é o melhor tripé? Não conto, não sei, assim, eu até poderia contar, mas eu acho que cada um tem que ter o seu. Eu não... Tipo, existem várias marcas, eu testei um, eu comprei um uma vez na vida. Então, eu tenho alguns modelos, mas eu tenho um tripé de cada modelo. Então, ah, esse daqui é o melhor? Não sei, desse modelo eu só tenho esse. Então, não sei se ele é o melhor, se ele é o mais caro, se ele é o mais barato. Então, tanto que nos alunos, geralmente na aula que a gente tem falando de equipamentos, eu mostro como que você busca por um equipamento na internet e através da avaliação de clientes, você consegue encontrar o que é melhor para você. Então, antes de gastar dinheiro, tenta fazer gambiarras com a fita crepe, com uma caneca, com um copo, com livros. Então, assim, tripé é o segundo elemento que eu acho importante para a foto que pode te ajudar se você quiser estar compondo uma cena, alguma coisa mais elaborada, para não ficar toda hora. Sabe quando você... Você está com o celular na mão, aí você vai montar a cena, você faz assim. Ó, esse daqui pode vir aqui para esse canto. Aí você bota. Aí você vira, você vai lá e aí você pega outra parada. Quando você volta e você faz isso de novo, já mudou o enquadramento que você estava, você já inclinou o celular assim, ele já entortou um pouco, então você não está exatamente igual. Então, isso faz você demorar mais para produzir e toda hora você fica lá corrigindo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, faz a foto e ainda erra. Então, isso é comum. Confia em mim. Tripé ajuda ou a gambiarra. Gambiarra, a melhor solução, faz. Se te ajudar, você investe em um tripé depois. Fechou? E terceira coisa. Terceiro elemento, eu coloquei como terceiro e último, tá? Eu não vou passar muitos elementos, porque a última coisa que eu quero é que você saia comprando alguma coisa. Então, o terceiro elemento é uma boa fonte de luz. Pessoal, sim, uma boa fonte de luz. Pessoal, eu já vou tirar a dúvida do ring light, que eu sei que muita gente tem dúvida. Ring light é uma boa opção? Estou pensando em comprar alguma coisa, Beto. Eu considero o ring light um quebra-galho. Por exemplo, ah, Beto, o ring light é uma boa opção? O ring light é melhor que o abajur. Ah, o ring light é uma boa opção? O ring light é melhor que o lustre da sala de jantar, por exemplo. Mas, assim, se eu falasse, eu quero comprar uma luz para fazer foto de comida. O ring light não é a melhor solução. Eu até prefiro que você comece com o abajur da tua casa, inclusive as aulas do curso, eu dou todas com o abajurzão da massa. Aqui, olha ele. Cabe só a pontinha dele aqui. Então, eu costumo dar as aulas com o abajur para mostrar que é possível você ter um bom resultado com uma luz de abajur, você sabendo controlar ela. ou o que você tem que entender é que você não pode estar posicionado nem em cima da luz e nem a luz vindo de frente. A luz sempre tem que estar vindo da lateral, da diagonal ou se for vinda de trás, tem que ser um ponto de luz. Aí já é mais complexo. Então, foca numa luz lateral. Então, imagina que você precisa reproduzir a luz que está entrando numa janela. É mais ou menos isso que você tem que fazer com a luz artificial. Quem está com a luz natural, essa é uma boa opção. Eu considero, particularmente, uma das melhores opções, tanto para começar quanto para continuar. Hoje, as minhas fotos, eu continuo fazendo com luz natural porque eu gosto muito de luz natural. Eu acho que ela tem alguma coisa diferenciada de qualquer outra lâmpada, mesmo se for um flash profissional. Eu continuo gostando da luz natural. Eu gosto da luz da minha janelinha, tranquilinha, que ela chega, ela passa, ela entra. Eu sei controlar ela do jeito certo. Então, funciona numa boa. A luz natural é boa, tá? E só dando um spoiler aqui para vocês também, para quem fica mandando mensagem no direct falando, Beto, olha essa foto. Tipo, eu já não faço avaliação de foto por direct, né? Olha essa foto. Aí eu olho. Olhei. Não saiu tão boa porque estava nublado. Só para vocês entenderem, um dia nublado é excelente para tirar foto de comida. Então, se a foto não saiu tão boa, não é porque o dia estava nublado. É porque você errou alguma coisa na técnica. Simplesmente assim, tá? Não é assim, está nublado, zoou a foto. Não, você que fez besteira. E, ó, finalizando até essa parte de luz, de tripé e de celular, de soluções, a melhor opção sempre, a melhor solução para quem está começando é o improviso. Não compre. Improvise. Testa o que você está fazendo. entenda se isso é bom, se vai resolver o seu problema ou não. Depois você pensa em investir. Por enquanto, a gente quer soluções improvisadas. A gente quer gambiarra. E, ó, já vou deixar até um convite para você aqui. Se no meio desse todo processo, depois dessa aula, você vai começar a produzir suas fotos, você vai começar a fazer uma série de coisas na sua casa. Se você tiver alguma solução criativa para, puxa, Beto, improviser um tripé, improviser um fundo fotográfico, improvisei e alguma coisa de improvise de gambiarra, tira a foto, me marca nos stories. Cara, eu gosto muito de acompanhar essa parada. Gosto muito. Então, já fica o convite para você sempre quando você tiver uma solução criativa, uma gambiarra legal, compartilha nos stories que eu gosto de acompanhar. e aí e aí